Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ainda gosto muito do cenário cinematográfico kirat, não me tenta mal, mas não é onde está o público ou o dinheiro. Go, bro! É onde o público está. Voar de penhascos, correr com quadriciclos pelos rios, aguentar tombos épicos. Está fazendo mesmo isso de graça agora, né, meu bem? Tudo o que preciso que você faça é se filmar numas corridas que organizei. Eu produzo, fazemos o upload do produto final e daí é só ver o dinheiro entrar. Tá bem, eu acho. Você vai ser uma estrela. Não, 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 não. Não, 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 não. E eu estarei na pista filmando. Juntos, vamos fazer mágica. E dinheiro! E dinheiro! Vamos lá. 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 Você está indo bem, mas quero que realmente force neste. Se você terminar antes, eu te dou uma porcentagem extra no cheque dos royalties. Vamos lá. 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 Vamos lá.